sete hábitos positivos para ajudados a criar uma vida melhor de liberdade criar uma vida de liberdade parece crudioso não é e realmente a realmente é lembre-se mais churais mais cheira a esse estágio não é fácil de chegar chegar nesse estágio não é fácil você precisa abandonar muitas coisas como maus hábitos por exemplo e criar novos hábitos positivos aqui estão 77 hábitos positivos positivos que você precisa que você pode adotar para ajudar a criar é criar uma uma vida boa e uma vida de amor de liberdade de liberdade um pratique a gratidão para ti a gratidão e há muitas coisas pelas quais você e você deve agradecer agradecer olhe ao seu retor e abra os seus olhos abra os seus ódios você pode ter tudo e todos a seu retor como garantidos em vez disso para em vez disso reserve um tempo para expressar sua gratidão dizendo dizendo ou fazendo algo de bom para eles para eles para eles dois esteja atento ao presente sim você deseja criar uma vida de liberdade em em algum momento do futuro mas isso não significa que não significa que você deve ignorar o presente ignorar o presente lembre-se do que acontece ao seu retor e use como e use como uma inspiração para melhorar sua qualidade de vida três de algo novo de algo novo algo novo há muita 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 verdade no ditado um ditado que diz conhecimento e poder conhecimento e poder conhecimento e poder de em vez de confiar nas suas informações confiar em suas afirmações e esse é confiar nas informações recebidas nos anos atrás anos atrás você pode ter de novas técnicas novas técnicas e novos 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 métodos para ajudado a alcançar seus objetivos mais rapidamente sorrir mais sorrir mais sorrir mais sorrir e contar de um sorrir e contagiosos e aqueles que sorrir naturalmente não é uma risada assustador também recebe sorrisos a sua maneira a sua maneira isso ajuda a criar conexões com outras pessoas e você se sente como como consigo mesmo por ou alegrar o dia de alguém o dia de alguém o dia de alguém o dia de alguém quinto o ajude outras pessoas as outras outras pessoas existem muitos benefícios em ajudar os outros existe muito bem e se tem ajudar os outros você não apenas faz boas ações para outras pessoas mas também tá bem está ajudando assim se ajudando quando você sabe que está fazendo a diferença na vida de outras pessoas sente que sente uma onda de satisfação diferente da diferente de qualquer outra coisa qualquer outra coisa você sabe que está fazendo algo de bom e pode e isso isso ajuda a encarar a sua vida de maneiras mais positivas também três viva saudável viva saudável viver um estilo de vida saudável é importante importante para a sua felicidade a longo prazo vícios vícios e cigarro álcool e são maus hábitos vícios são maus hábitos pode parecer uma boa ideia até agora mas cedo mais tarde imagens os efeitos negativos de serão divulgados e se ocorre de seu corpo passe algum tempo algum tempo né algum tempo ou com seus indicaíduos temos apenas um tempo tem eu tenho apenas um tempo limitado na terra o tempo tem eu tenho tempo limitado na terra não importa o quanto o quanto quanto você esteja ocupado crie o hábito de passar um tempo de qualidade com seus entes queridos entre queridos um futuro um em um futuro não muito distante você e você reviverá essas lembranças felizes e isso irá sustentaram inspirados a continuar lutando pelos seus sonhos seus sonhos você eu sei você percebeu que eu passei sete sete e sete de dicas dicas de hábitos hábitos saudáveis hábitos bom dicas 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 em drago epidiasis E aí São E aí E aí E aí E aí E aí